Fortuny Ox, se você entrou nesse vídeo e quer saber de uma vez por todas como ganhar no Fortuny Ox, esse vídeo é pra você, não pula, porque aqui eu vou te revelar a estratégia atualizada, atualizada, que não tem como você não ganhar. Eu sei que muitas vezes tu vê esses grandes players do mercado ganhando e não entende, né? Porque tu tá perdendo e eu sei porque eu passei por isso, mas presta atenção no que eu vou te dizer, você anota, já pega papel e caneta na mão pra anotar o passo a passo, que eu vou te passar realmente a verdade e a estratégia que realmente tá funcionando por teu Fortuny Ox. Então já me deixa o teu like, obviamente. Primeiro também te dar uma explicação aqui. É uma série de plataformas, beleza? Plataformas sérias, né? E muitas grandes que realmente pagam corretamente, mas o pessoal pensa comigo. A porcentagem de pessoas nessas plataformas é muito grande diária. E obviamente que a plataforma tem ali os 2% que tem que pagar diário. Mas se a quantidade aumenta muito, as tuas chances diminuem muito. Por isso que a gente fala que você precisa ter inteligência emocional pra entender e ir atrás da estratégia que tá funcionando. Tá entendendo? E por isso eu vim te passar a estratégia validada. Outro detalhe mais importante, tem um bug nessa casa. Que aí você vai conseguir não só ganhar no Fortuny Ox, como até escalar ganhos. Então tu vai anotar o passo a passo. Primeira coisa que tu vai fazer. Aqui na descrição desse vídeo, eu tô te deixando uma plataforma novidade que tá pagando, pagando corretamente mais do que isso, né? Ela tá pagando muito mais. Por quê? Tem contrapartida mesmo dos jogadores. E claro que ela também quer dar um boom no mercado. Então tu as chances já aumentam. E sem contar com o bug que eu vou te passar aqui, que tá acontecendo mais, pessoal. Não adianta tu pular dela e ir pra outras plataformas. Pois é nela que tá acontecendo o bug que eu vou te passar agora. Então papel e caneta na mão. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema. Volta o vídeo do começo. Entenda a situação e faça o que eu vou te falar aqui. Pois dessa maneira a tua chance vai aumentar de 5 a 10, 12 vezes mais do que em outra plataforma. Tá entendendo? Você vai fazer agora o seu cadastro nessa plataforma. Que é muito simples, né? Como faria em outra. Só um detalhe importante. R$30,00 o primeiro depósito. Aham! Sabe por quê? Você já vai sair na frente de outros. E o algoritmo agora já tá programado pra isso. Né? Isso é baseado em informações diariamente. O pessoal vai lá e bota o mínimo. Você já vai sair na frente. E agora o pulo do gato, que é o bug que tá acontecendo aí. No Fortuny Ox. Papel e caneta na mão. Você vai dar 15 rodadas com o modo turbo ligado. Vai alternar, claro, entre percas e ganhos. Mas tu vai com banca baixa, meu querido. De 80 a 1. Beleza? Segundo passo, mais 15 rodadas aí. Tá? No automático. De novo, com a tua banca de 80 a 1. Eu te garanto. Tanto que eu te desafio a vir nos comentários aqui. E a falar os teus resultados. Entre ali, a nona, a oitava, a décima, a segunda. Tu já começou a faturar. Não deixa de comentar aqui pra gente compartilhar com mais pessoas. E o link da plataforma que eu tô te falando tá na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado. Até mais.